Ricardo Capelli, interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, determinou a criação de grupos de trabalho para aprimorar normas e protocolos nas manifestações públicas e nas atividades de inteligência. O decreto consta na edição da última quinta-feira do Diário Oficial do Distrito Federal. A ideia surgiu depois de um interventor identificar a necessidade de aperfeiçoar as normas e os procedimentos relacionais ao atendimento e à gestão de manifestações populares. Capelli divulgou ontem um relatório sobre as invasões à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Segundo o documento, houve suposta falha operacional das Forças de Segurança do Distrito Federal. Bom, o que ele fala aqui, Carol, vou começar com você, é que a Polícia Militar do Distrito Federal não acionou os batalhões no dia 8 de janeiro. Por que será? Qual será o cenário que a gente vai encontrar depois desse depoimento do Ricardo Capelli? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui da mesa e a vocês que nos acompanham nesse sabadão. Bom, é claro que houve uma falha, né? Porque senão não teria acontecido o absurdo que aconteceu. A dúvida é justamente se é uma falha intencional ou não. Quem está envolvido nessa falha, né? Então é justamente isso que, assim, é um assunto que vai dar pano para a manga. Todos os políticos, independente do seu lado, vão usar esse assunto para o seu benefício próprio, com certeza. Mas o que preocupa a gente é como que vai se dar a continuidade desse assunto, né? Como que vai ser? Será que as nossas liberdades vão ser cerceadas? Eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem. Com certeza, uma ação em cima de projetos que façam com que atos absurdos como esse não cheguem a um limite extremo, que foi o que esse aconteceu, tem que acontecer, houve falha, o policiamento não estava adequado, como deveria estar. Mas até que ponto também a população vai ser cerceada de ir para as ruas? Então acho que essa é uma preocupação, talvez um pouco extrema, mas é importante a gente colocar isso na mesa, né, Rodolfo? Com certeza. Alessandro, meu amigo negão, está de volta aqui, né? É isso aí. Que bom. No ano passado o pessoal reclamou? Muito. O meu direct não parava com seus fãs. Eu estava andando de skate. Ah, muito bem. Então fala que a culpa não foi dele aqui, por favor. Dessa vez a culpa não foi dele. Olha aí, gente. Então está solucionada essa pauta sobre o negão ter andado de skate, ok? Sim, claro, como disse a Carol, aqui houve uma falha. Isso. Você acha que ele está falando mais do mesmo? Você acha que ele está levantando a placa do eu já sabia? Ou a placa do só vim aqui falar isso para vocês? Eu acho que não só houve uma falha, como houveram várias falhas. Muita gente falhou aí. Mas uma coisa que eu estou estranhando é a seguinte. Por que os deputados e senadores, os deputados, na verdade, né, não estão indo atrás de uma CPI em cima do que aconteceu no dia 8? Porque a gente precisa saber, a gente precisa saber a capivara de cada uma das pessoas que foram presas. A gente precisa saber quem articulou. A gente precisa saber quem chamou todo mundo, porque ali a gente via gente que claramente estava na intenção de quebrar. E tinha gente que estava na base do oba-oba, até pedindo para que as pessoas não quebrassem nada. Você tem filmagem disso. A gente precisa saber quem mandou abrir a porta, porque a porta da frente não foi quebrada, certo? A gente precisa saber de muitas dessas coisas. E a gente precisa também responsabilizar mais do que as pessoas que até agora foram responsabilizadas. Até agora a gente só tem o governador e tem o secretário que já está preso, se não me engano, né? Sim. Já está preso. Mas vamos ser sinceros, tem mais gente aí. Talvez caiba alguma culpa também ao senhor Flávio Dino, apesar dele mesmo já ter dito que não faz parte dele, a segurança da PM, até aí a gente entende. Mas assim, houve uma falha na segurança. Não estamos falando de um prédio qualquer. Nós estamos falando do centro do Brasil. Nós estamos falando do lugar mais importante dentro do Brasil. E eu gostaria muito de entender por que que alguns políticos, até mesmo de esquerda, que seriam os mais beneficiados em cima disso, não estão apoiando uma CPI. Porque a gente tem que saber tudo. O rapaz que quebrou o relógio. A gente tem que saber quem é ele. Qual a história dele. Qual a história da moça, que eu sempre falo que é a moça que aponta dedo, né? Que é aquela mulher que já está presa até, mas que apareceu gritando e apontando dedo e nós vamos invadir. E aí tirou, fez selfiezinha em volta dos PMs, quando estava tudo sendo quebrado lá dentro. Eu acho que está ficando mais do mesmo e essa história está começando a morrer. E estranhamente ela está começando a morrer. Não é uma questão de saber quem se tem infiltrados ou se não tem. Tem muitas pessoas que estavam ali que não são terroristas como elas foram pintadas. Mas a questão é, alguém pagou, alguém pagou caro, alguém organizou e alguém chegou lá sem a menor vontade de simplesmente protestar. Chegou na vontade realmente de quebrar. E a gente tem que saber a capivara de todas essas pessoas. Perfeito. Eu olhei aqui, mas vou passar aqui. Porque o Negão acaba de levantar uma questão. E para a gente entender melhor, ninguém melhor que você, meu amigo Capês. É, cabe uma CPI porque o chefe do executivo já deu uma entrevista falando que ele é contra. Você acha que nesse caso há um efeito formiguinha? Se o chefe do executivo fala que é contra, todos os outros devem se calar e não instaurar uma CPI. Na prática, uma instalação de uma CPI é fácil? Como que seria isso? Bom, em primeiro lugar, até agradecer. Você deu uma de Irving Magic Johnson. É isso, exatamente. Olha, é uma questão interessante. Eu costumo dizer que no Brasil, infelizmente, nós levamos 10 anos para fazer o óbvio no 11º ano. Infelizmente, parece ser um mal da América Latina. Eu estou ouvindo aqui que o interventor, que nós estamos no dia 28 de janeiro, sábado. O interventor que cessará a sua atividade de interventor, no dia 31 de janeiro, daqui a três dias, determinou a criação de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho para definir protocolos que já existem. Alguém precisa ensinar a polícia ostensiva, policiamento preventivo, no caso a polícia militar, brigada no Rio Grande do Sul, polícia militar, polícia distrital. Alguém precisa ensinar as forças armadas, a guarda palaciana, o gabinete de segurança institucional, a ABIN, a polícia federal, a fazer o seu trabalho. Esses protocolos existem há muitos anos. Criação de um grupo de trabalho é para começar a debater coisas que não precisam ser debatidas. Nós precisamos é de ação efetiva. Como colocou aqui o André Negão, nós temos é que investigar, porque é claro que houve um crime. Claro que houve uma cooperação por omissão. Quando a incompetência, a negligência, chega a patamares absolutamente inimagináveis, é porque não foi negligência. Não é possível que não tinha um único policial ali cumprindo o seu dever? Não é possível que ninguém monitorou as redes sociais daqueles que planejaram, financiaram, combinaram esta ação? Está me lembrando Pearl Harbor. Podia ter sido evitado? Então nós queremos, o André Negão colocou, eu como cidadão, Rodolfo, como cidadão, eu quero saber quem é exatamente todo o passado dessa pessoa que destruiu um relógio de 1808. Então, finalizando aqui o comentário que você disse, acho sim que é uma manobra diversionista. E tem que ser instaurada uma CPI. Sim, você precisa para instaurar uma CPI de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, ou um terço dos membros do Congresso, se for uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela tem um prazo de 120 dias para se encerrar, pode ser prorrogada. Então é importante que se faça uma investigação transparente. A sociedade exige saber com transparência quem fez isso. Perfeito. Eu não queria parar porque estava... Nós não interrompemos a sua fala porque o corte vai ficar lindo. Mas explica para a gente aqui, que ninguém nos ouça, quem é André Negão? É a Alessandra. É a Alessandra Negão. Eu não quis interromper porque ele estava falando tão bem, mano. Não, o corte, na sua legenda, você por favor... Você cortou o que eu falei? Não, na sua legenda, por favor... A gente está ao vivo aqui. A gente está ao vivo. Olha só, na sua legenda, quando você for fazer o corte, coloca, por favor, Alessandra Negão. Ele estava falando tão bem, mano. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Em vez de você cortar o que eu falei que eu não vou conseguir repetir, eu vou pedir desculpas para ele no ar. É isso, é isso. Mas ele falou tão bem, mano. E só para encerrar, aí você faz a emenda, tá? E só para encerrar, meu amigo Rodolfo... Desculpa, Alessandra Negão. É isso. Verdão, olha, eu estou ficando velho. Você tem que desculpar que eu estou ficando gaga. Mas estou indo no geriatra, já estou indo no geriatra, viu? Ô, Capês, mas o corte vai ficar sensacional no seu Instagram, velho. Felipe, ele levantou uma outra questão, que é a criação de grupos de trabalho para aprimorar normas e protocolos que, na verdade, já existem. Nós vamos ter que pagar por isso também ou não? Vamos lá, eu vou mais além. Eu sempre falei que a intervenção federal que aconteceu no Distrito Federal, ela não tem lógica nenhuma e não faz nenhum sentido, né? Primeiro que a intervenção federal é um instrumento de exceção, né? Você usa o instrumento de forma excepcional para resolver alguma situação ali concreta, não é? E o fato ocorreu no dia 8 e não teve mais nenhum tipo de continuidade que justificasse a intervenção federal no Distrito Federal. Não tem lógica nenhuma. Tanto é que a intervenção federal só durou 30 dias, 20 dias, né? Acaba agora no dia 30, 31, né? Então não tem lógica nenhuma. Quando a polícia prendeu os manifestantes e quando cessou o problema, né? Não há mais nenhum tipo de condição para manter uma intervenção federal naquela situação. Então essa intervenção federal, na minha concepção, é uma intervenção federal para inglês ver. É muito mais política do que jurídica. E aí o Capês tem toda a razão em criticar o grupo de estudos, o grupo de trabalho no final da intervenção federal que cessa no dia 30 ou 31, não lembro agora a datamente. Esse grupo de estudos você tira fora. Menos a BIM, que levou o documento 48 horas, 72 horas antes disso acontecer. Então a BIM fica fora dessa sua... Mas a questão ainda é maior ainda, né? Porque ele fez alguns tipos de sugestões operacionais por meio de decreto. Ou seja, qualquer pessoa que entrar lá no lugar dele, que for o próprio secretário de segurança, pode mudar no dia seguinte a questão. Então, ou seja, é muito mais uma questão panfretária, publicitária, do que uma questão efetiva e real. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui, Ligão e Capês, que eu acho que é importante, é que não há dúvida de que o principal responsável pelo fato que ocorreu é da Polícia Militar do Distrito Federal, não é? Ela é responsável e ela é a competente para cuidar da segurança do viário público e cuidar da segurança do entorno de onde aconteceu todo o problema. E as imagens mostram claramente a negligência dela. Agora, ficar jogando, ficar jogando a bola, não, a culpa também é do Dino, a culpa também é do governo federal, a culpa também é de sei lá o quê, é uma narrativa política que não tem muito sentido, né? O problema, o problema sim, é da Polícia Militar do Distrito Federal. E quem comanda a Polícia Militar do Distrito Federal é o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e o governador. Agora, se o Dino realmente recebeu a informação da BIM e não teve um tipo de interlocução com o governador, realmente aí sim é um problema. Mas ele não pode fazer nada além de pedir para a Polícia Militar do Distrito Federal intervir no caso específico. Mas a Polícia Federal não é uma polícia investigativa. Não, a Polícia Federal não tem que estar no caso específico. A Polícia Federal não, desculpa, a Polícia Militar. A Polícia Militar não é uma polícia investigativa. E quando a gente viu os atos, quem segurou o pessoal foi justamente a Polícia Militar. A Polícia Militar foi mais ativa do que o Exército. A gente pôde ver imagens dos policiados, do comandante da Polícia Militar dando ordens ao pessoal do Exército, que estavam claramente perdidos. Pessoal, às vezes a gente comenta sobre isso, eu estou vendo muito essa reclamação em cima da Jovem Pan, que é a reclamação de, ah, vocês só estão batendo nessa tecla. Vocês só estão batendo nesses atos. O que vocês precisam entender é o seguinte, esse foi um ato burro. Esse ato não ia mudar em nada, esse ato só deu asas ao Lula. Isso que vocês têm que entender em casa, entendeu? Pode ter ocorrido excessos, como, por exemplo, você prender 1.500 pessoas. Podem ter ocorrido vacilos, como, por exemplo, como é que tanta gente chegou num lugar e ninguém, entre aspas, sabia disso, porque você não movimenta tantas pessoas assim. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara para você que está aí em casa. Nós aqui, aliás, vou falar por mim essa, mas assim, nós não estamos contra as pessoas. Nós estamos contra esse tipo de atitude. Você entrar no Congresso, você começar a quebrar tudo, você que brigou por um Brasil melhor, na verdade, o que você deu foi um buquê de flores gigantesco para o Lula. Aquela imagem do Lula descendo a rampa com os 27 governadores abraçados, aquilo transformou ele no homem da democracia. Vocês conseguiram com que, no outro dia, Guilherme Boulos, que é um homem conhecido por invasões, ele dá opinião sobre um lugar que foi invadido. Vocês entendem o que aconteceu? Vocês entendem que hoje a direita está quebrada por causa... E vai ser difícil juntar esses cacos. Lógico que já tem muita gente já se esforçando para juntar. Mas essa bola foi levantada para o Lula e ele vai cortar ela até o último dia de mandato dele, caso ele não queira a reeleição. Porque se ele quiser, eu te garanto como ele vai sempre voltar nesse ponto. Alessandro, eu acho o seguinte, Rodolfo, uma coisa que nós estamos vivendo, e é preciso que a gente fique alerta com relação a isso. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, em que foi um episódio criminoso, burro, como bem colocou o Alessandro, burro, inoportuno, inconstitucional, atentatório ao Estado Democrático de Direito. A gente espera que sejam individualizadas as responsabilidades. Ninguém quer uma punição de tarrafa em arrastão. Que cada um responda de acordo com a sua responsabilidade e responda com penas duras, que é o que merece. Agora, o que eu vejo é que episódios como esse, que são episódios criminosos, é um caso criminal, que necessita ser tratado como um crime. Quem integra a organização criminosa tem que ir para a cadeia. Quem atenta com violência contra o Estado Democrático tem que ir para a cadeia. Agora, eu estou vendo uma vulgarização de certas expressões com claro pretexto ideológico. Democracia! Vou defender a democracia. Então as pessoas não podem se apropriar do termo democracia para, em nome desta pauta, realizar atos que são antidemocratos, como a censura na liberdade de expressão, na opinião das pessoas. Eu vejo nazismo. Nazismo foi um movimento extremista, coletivista, de extrema direita, seriamente grave, que provocou um dos maiores holocaustos da história da humanidade. Não pode ser vulgarizado. Genocídio! Genocídio é toda a ação pré-determinada, dolosa, diretamente voltada ao extermínio de uma raça ou de um determinado grupo. Fascismo! Fascismo! Então essas narrativas estão sendo usadas de maneira oportunista a partir de episódios. E quando ocorre uma coisa absurda, que nem essa no dia 8 de janeiro, isso dá todo motivo para criar essas narrativas. Carol! Eu acho que... Desculpa! Desculpa, pode falar. Vale só, pegando o gancho aqui, dessa questão de usar a palavra democracia, vale a gente falar que a democracia não é um sistema político em que tudo se pode fazer. Pelo contrário, você tem leis, você pode fazer, mas você vai pagar por aquilo. O sistema político em que tudo se pode fazer é a ditadura para os ditadores. Eles tudo podem fazer. Então eu concordo imensamente aqui com o Capês, que está se usando como desculpa a palavra vamos lutar pela democracia, propagando palavras e intenções completamente antidemocráticos. Isso não é correto, é bom deixar claro. E outro ponto importante aqui que o Negão puxou no começo da nossa conversa é a questão da CPI. É extremamente importante iniciarmos esse processo de CPI porque precisa que tudo seja esclarecido e seja exposto para a população. Se não houver a CPI, a gente vai ficar com tudo às escuras. Então é muito importante que haja, só que o Lula já demonstrou, e parte da esquerda também, não é toda, mas parte da esquerda também demonstrou que não acha viável. Eu acredito que o Lula não quer perder o controle sobre esse processo todo, né? Felipe, você queria falar alguma coisa que ele levantou aí? A palavra é sua. Eu vou perguntar aqui, né? Claro. Esses conceitos indeterminados aí que o Capês colocou, defesa da democracia, defesa do Estado democrático e direito, não pode ser utilizado para perseguir pessoas que pensam diferente de você, não é? Como ocorreu na época da ditadura militar com o termo segurança nacional, né? Que perseguiam os esquerdistas, né? Então a gente não pode deixar usarem esses termos para buscar perseguir pessoas que pensam diferente e limitar o direito da liberdade de expressão, o que seria um absurdo, não é? Agora eu coloco uma reflexão aqui, Capês, e demais da mesa aqui, não é? O crime de atentado ao Estado democrático e direito só faz sentido se as investigações descobrirem que queriam trocar o status quo por outra estrutura de poder, né? Ou seja, teria que ter uma inteligência, uma coordenação intelectual para tirar o Lula, fechar o STF e colocar outra pessoa lá, né? Se a gente não tiver isso, né? Claro, se a investigação não mostrar que teve alguma pessoa querendo mudar a estrutura do poder atual por outra, não dá para falar em crime contra a democracia e crime contra o Estado democrático e direito. Mas dá para rechaçar, sim, o ato absurdo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Perfeito. Que o dia 8 de janeiro foi um marco para a história do Brasil, fazer um marco negativo, ninguém pode negar, ok? Que houve falhas de segurança, a gente também não pode negar. Que houve um despreparo da polícia e de todos os seus comandantes que estavam ali, também a gente não pode negar, ok? E também, a gente não tem que passar a mão na cabeça das pessoas, por sermos aqui, em sua maioria de direita, falar que aquelas pessoas que invadiram estavam certas. E quando as manifestações estavam no clima pacífico, em um clima pacífico, ótimo, estava tudo bem. A partir do momento que eles invadem, opa, se invadiu já está errado. Se invadiu já tem que pagar por isso. É claro. Ah, mas eu estava lá, eu não quebrei, eu não invadi, eu só subi a rampa, eu não quebrei nada, não interessa. A partir do momento que você atravessou um cordão que estava ali isolando até onde você poderia ir ou não, é igual a linha amarela do metrô, meu amigo. Se você passa a linha amarela do metrô, você está suscetivo a correr um sério rio de ser atropelado pelo trem. Você não pode falar que você não sabia. Tinha uma linha ali, era uma barricada. As pessoas, só um minuto, só estou pegando carona aqui, Capês, nesse desabafo, do que o Negão falou, porque o Negão foi bem claro na palavra dele, falando que a gente não tem que, as pessoas, a gente não tem que passar a mão na cabeça das pessoas. E de fato, não. Nós somos a favor de uma manifestação segura e pacífica conforme consta na lei. A partir disso, a gente já não pode ser coerente com essas pessoas que invadiram e fizeram aquela baderna e aquele vandalismo. Eu quero trocar de pauta e você quer falar alguma coisa sobre isso? Pediu? Não, eu queria só dizer o seguinte, que é muito importante, para encerrar, nós estamos falando muito em punição de atos antidemocráticos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está falando em enviar um pacote ao Congresso Nacional sobre isso. A questão principal que nós vamos fazer é o seguinte, tem que haver uma lei dizendo o que é ato antidemocrático. O exercício da crítica, da divergência, estimular a prática de crime, se a incitação à prática de crime, se a incitação a atos de terrorismo são atos democráticos e são, não precisa de nova lei. Agora, se vai fazer algum pacote, nenhum pacote funcionará e será democrático sem definir no Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo, o que é ato antidemocrático. Exatamente. Nós aqui, o Felipe participou das mesas, um negão aos sábados, a Carol chegou um pouco depois, mas nós estávamos aqui desde o início das manifestações e nós estávamos aqui pedindo, não pedindo para as pessoas irem às ruas, mas legitimando, essa é a palavra, Capê, está certo? Português aqui? As pessoas que estavam lá em um ato totalmente democrático, nós não somos contra isso, aí eu falo talvez em nome da Jovem Pan, nós nunca fomos contra esses atos, desde que estejam parados pela lei. A CIDADE NO BRASIL